Calma, quebrou a cara do seu braço, calma, de novo A ilha chacou E aquele amor que você me trocou E falou que era nega por mim Eu vendo que o mal começou E a cara quebrou, já se arredeu Agora quero morar, meia calma E a primeira vez, contigo e outra vez Mas que eu não fiz, agora me não bate E a tia do meu E a tia do meu E a minha cabeça Onde o som de vai chegar Onde o que vai tomar banhete E a minha cabeça Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai